Boa noite pessoal, aqui é o Gilberto, tudo bem? Hoje à noite nós vamos de Remelexo Bom Demais, Voa Voa Andorinha, tom de Lá Maior Começa com uma guitarra e responde com um acordeon, ok? Vamos para o início, começa na nota de Mi Maior Resposta Ok? Então vamos lá mais devagarzinho, mais uma vez Vamos lá mais Ok? Eu vou botar um ritmozinho junto, só a bateria, em 80 BPM Só para vocês terem uma ideia melhor Música 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 Música